Um vídeo interrompeu, por causa da profissão mágica, mas é o que eu queria dizer é que isto também fala sobre códigos e tinta invisível. Aqui é um livro sobre a história da Thornton Family. Interrompei um bocadinho as pessoas. Isto aqui é um livro sobre a história da família Thornton. Derriscaram aqui um parágrafo completo mas só ficam as palavras que ninguém sobreviveu. Fala sobre a família. Aqui fala de... É sobre quando Jeb perdeu a mulher, mas continuou com o negócio da família. E depois todos continuaram assim. E alguns tinham que escolher o seu lado. Eu queria ver... Tem aqui isto, já percebi, não é? E também tem outros... Isto é uma coisa que temos que ver, mas ainda não consegui. Aqui tem o Jeb e a Sarah. Estava lá no livro. Então, acho que... Esulinho. É. Aqui... Vamos lá a seguir... Esulinho. Esulinho. Aqui outro, um Berengard Thornton, acho que é um gê, se não. Vamos ver o que é que há aqui. Depois vamos ver a bocadinha aqui. Não precisamos levar isto já, mas vou levar. O que é que é isto? Ah, isto é de um pássaro. Devo utilizar isto. Mas que não podemos fazer isto. Isto é um manual. Vamos ver como é que se faz. Com moedas, aqui. Com fruta, com batata. Soda, quer dizer... Refrigerante, vinagre. Coisas que não é já que se faz, por exemplo, na escola ou em casa. Eu não tenho todas as partes que eu preciso. Eu ainda não tenho todas as peças. Eu preciso encontrar algo para eliminar estas pedras. Ah, aquilo é para tirar com um martelo. Espera lá, eu tenho um martelo. Eu tenho um martelo. Uh, ok. Mas isto é preciso. Ah, ok. Vamos ver o que é que há aqui. Ah, ok. Vamos ver o que é que há aqui. Ah, ok. Vamos ver o que é que há aqui. Isto parece uma pintura. Eu devia encontrar um lugar para colocá-la. Não tem as peças, não é? Pois, ainda não tem as peças. Deixa-me ver se o que é que tem aqui. Ok, já percebi que a mão entramos lá. Eu quero ver, mas esses são os letrados todos. Parece que a pintura está perdida. Talvez seja esta. Este aqui é o Franklin Thornton. Tem aqui isto aqui. Um algodão. Então podemos ir ao lado mais tarde. Tem aqui uma lâmpada. Mas acho que não é esse que quero ver. É aqui isto. Não estou a ver porque quero ver a mesa. Não está aqui na mesa. Vamos ver isto. Jackson Thornton. Em que este livro sobre um... Acho que também é sobre a família deles, não? Ya. Desta ilha. Quando eles estavam na ilha. Estão a falar sobre uma Mariana. Estão a falar sobre uma Mariana. Estes coisas. Vamos escolher aqui uma. Vamos ver. Mariana é esta. Esta aqui. Mariana. Aqui está um quarto partido. E aqui está aquela porta que não se pode abrir. Que não se consegue abrir. Eu depois vejo que posso perguntar isso. Deixa perguntar. Só que não sei se... O que foi. Agora. Gostava de saber se está aqui alguma coisa. Deixa. Em qualquer lado aqui na mansão. Olha lá o que é que tem isto. Ah. Estava ali atrás. É isto mesmo que eu queria. Com flutas, não é? Aqui. Há algum tipo de instruções. Estão aqui as instruções. Está aqui um pano. Está aqui um pano. Só precisamos de um. É assim que andamos provavelmente. Usamos de fruta. Umas laranjas aqui. Vamos lá ver. Isto é um puzzle para fazer chacho. Eu fiz isso. Ok. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Se não pode dizer agora. Hummm. Eu... Vou fazer algum chá no ano salho para o jogo. Vou fazer as topéis. Isto é o que vou fazer. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O que é de limão? Talvez. Vamos ver aqui este sondite. Vamos lá ver. Não sabe como a meter aqui. Vou colocar um pouco de chá antes. Pois. Espera. Então era o mesmo para meter o chá antes. Olha. Deixa-me ver. Chá. Limão. E açúcar. Ok, agora o que se faz? Ah, verdade, eu quero puxar. Este vai fazer mais duas vezes. Eu quero fazer sete vezes em uma segunda. Isto não precisa fazer. Acho eu. Depois vai se é preciso mesmo. Quer dizer, se acontecer uma coisa para fazer isto. Ah, é apenas o chá. Acho eu que é claro que não tenho certeza. Mas se for alguma coisa tipo morrer, não basta muito. Não precisamos pôr um não, pois não. Não, não precisamos. Mas vou pôr na mesma. Acho que é mais saboroso. Só para ver. Não é isto que eu queria ver. Ah, está aqui. É isto mesmo que eu queria ver. Ah, está como no último jogo. Isto. Ah, não sei para que é que é isto então. Mas é que lá falava. Não, não, não quero ir. Não quero ir. Cancelar. Ah, quero um... Resume game. Ah, quero ver o que é que acontece. Não sei em qual é que estou, já. Eu vou tentar mais esta. Mesmo que já meti mais de 7. Não sei em que a gente conhece a diferença. Hum, só mais um. Há, beleza. Não sei. Não sei. Encontra-se de 4. Não sei. Eu já tenho um O que é que queria Ok Vamos ver Aqui O que é que queria Ah não lembrei Vamos lá ver se é isto É isto E agora não pode utilizar ainda Mas tens aqui umas moedas Aqui ao lado Que vais utilizar para fazer a bateria Para carregar a bateria do imóvel Também podemos utilizar a laranja Talvez Mas vamos lá ver aqui a vista Ou livro Como se chama Aqui as 2 moedas Normalmente isto deixa-nos tentar de todas as maneiras Isto aqui é a de fluta E que é Ligá-los Com É um Termino É uma Olha já temos um parafuso Quer dizer eu estou a chamar parafuso a outra É outra coisa É uma fruta e depois Com uma moeda noutra fruta Neste aqui Uma das baterias É Misturar um quarto de javna De vinagre Com sal de mesa Cortar toalha De papel Em quadrados De meia polegada E molhar os quadrados Na solução de vinagre Alternar entre pênis